Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje trago-vos aqui o terceiro vídeo de como encher choriços com vídeos de coisas básicas. Portanto, tenho aqui estes fiozinhos, estas ligações que eu poderei eventualmente utilizar em asas ou aviões, que é para isso que se destina, com fichas fêmea fêmea. Comprei estas 40 peças com 30 centímetros de comprimento por cerca de 1,80€ no site da Banggood e acho que já deveria ter comprado isto há mais tempo atendendo a que se destina. Portanto, isto será material para utilizar nas asas ou nos aviões que eu tenho de FPV. Esses aviões ou essas asas têm uma controladora, controladora com pinos e estes pinos poderão ligar aqui a estes fios com a maior das facilidades. Por sua vez, obviamente que esta controladora vai estar ligada a componentes tipo GPS, VTX, RX, câmera, por aí fora. E se nós nesses componentes tivermos também fichas que nos permitam conectar com estas fichas mais a fêmea, perdão, será muito fácil montar e desmontar qualquer avião e qualquer asa que nós tenhamos na nossa posse. Por vezes temos acidentes, aconteceu comigo há relativamente pouco tempo, partiu um avião e teria sido imensamente fácil se eu tivesse estes componentes, este material em casa, em que me permitisse ligar e desligar todos os componentes que eu tenha nesse avião. Não era o caso, foi bom que assim acabamos por aprender com os erros e esta foi uma destas situações. Material que não custa praticamente nada, baratíssimo e que devemos ter sempre lá por casa. Este material é maleável, portanto vai permitir encaixar-se muito bem em qualquer construção que vocês tenham. e era isso que eu vos queria trazer neste vídeo de encher chouriços, material essencial para termos em casa, que qualquer um chouriço podia ter feito, mas neste momento calhou-se a deu. Ok? Um abraço a todos, obrigado por assistir mais este vídeo e bons voos!